Oi gente, aqui quem fala é o Lucas. E esse gráfico que vocês estão vendo na sua tela são dos três primeiros meios monetizados do canal que eu utilizei o método deste cara lindo pra melhorar. Se você quer ter um canal no YouTube e ainda ganhar dinheiro com isso, acesse o primeiro link da descrição. Oi gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais um react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo mais um vídeo do nosso querido Evandro do canal Manga aqui, as recompensas dos chapéus de palha no fim de Wano. Então, aparentemente, acabou a batalha de Wano, pelo menos do mangá. Eu acredito que não, então acho que ele vai meio que especular como que vai ser as recompensas de praticamente, ou todos, né? Os integrantes aí do chapéu de palha, pós a batalha de Wano. Eu acho que ainda não chegou no final do mangá, pelo menos eu acho. Eu não sei se... ou se já chegou, comenta aqui que eu quero saber. Porque, aparentemente, pelo que eu tô vendo, o Luffy tá lutando com o Kaido, o Kid e o LoL tá lutando contra a Big Mom, o... o Shanks... não, o Shanks, olha. O Zoro tá lutando contra o King e o Sanji tá lutando contra um outro cara. Então, aparentemente, tá tendo batalha em tudo quanto é lado. Eu não sei se ele já foi finalizado no mangá, eu acredito que não. Então, bora conferir o que o nosso querido Evandro preparou. Lembrando que se você já é inscrito nesse canal, deixa o like aqui no vídeo. Ajuda muito na divulgação. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações pra receber vídeo todos os dias. Beleza? Então, go! Vocês estão preparados, senhoritas e senhores? Então, bora conferir. As recompensas dos chapéus de palha no fim de Wano. Yamato vai ter a mesma recompensa que Luffy. Canal Manga Q, então, go! O arco do Wano firma o início do fim para a jornada de Luffy. Lutas, poderes, níveis de força... Ai, 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 tá acabando, né? São temas muito debatidos... Acho que é muito louco ele que saiu a roupa, né, velho? Olha o Zoro ali! Um personagem em determinado lugar. E junto de tudo isso, temos um grande adicional que diz muito sobre o quão perigoso um pirata pode ser nos mares. As recompensas... Catequiri. Como ficar as recompensas dos chapéus de palha, dos capitães supernovas como Kid e Lau e mesmo Yamato, caso ele saia para o mar em direção à última índia. Olha as lendas! Queremos as recompensas finais ou Oda ainda aguarda algo para os fãs? Quero saber todos esses segredos. Então se liga, eu vou falar nisso agora. Bora! Bora, quero ver se... Será que o Yamato realmente vai entrar para o bando do chapéu de palha? Quero conferir, mano. Fala, galera! Eu vou do Fuzari que faz vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje trazendo... Tranquilo! ...das recompensas após o ano. Eu sempre fiz vídeos com fragmentos aqui e ali falando sobre determinado personagem. E eu resolvi atualizar tudo isso de um compilado de todos os chapéus de palha. E resolvi incluir Kid, Lau e claro, Yamato. Será que Yamato vai para o... Ah, o Kid e o Lau também? Então bora! Como será a sua recompensa? Será exatamente como odeia a sua jornada? Assiste até o final porque é bem interessante esse vídeo. Se você é do meu canal, aproveita para se inscrever. Se inscreve e deixa o like, rapaziada. E agora sim vocês vão descobrir as verdadeiras recompensas do chapéu de palha. Monkey D. Luff. 30 milhões... 100... 300... Caraca! ...de leitura de One Piece eu acabei notando que o Oda segue alguns padrões até mesmo simples para montar as recompensas. A de 30 foi para 100. Ele tem uma espécie de tabela de valores... Ele foi para 400. ...e claro que não são 100% precisas... ...marinha. ...e podem variar dependendo, óbvio, do autor. Monkey D. Luff. ...e ainda assim dá para tentar teorizar e se aproximar de um valor no fim de um arco. Da hora. Por exemplo, a recompensa... Ah, mudou a foto. ...comitou para mais de 100 milhões por cada Shichibukai que ele derrotou. Ah, que da hora. ...poria e do Flamingo. E o que parece ser cerca de 50 milhões... Ah, mudou a foto. ...comitou para cada funcionário de alto escalão do governo mundial que foi derrotado por ele como Blueno e Luth. Além de declarar guerra ao governo mundial e invadir Eneslobe, temos um adicional. Luffy conseguiu sua primeira recompensa ao vencer os três principais piratas do East Blue e o governo mundial achou que não foi um grande negócio e deu ele 10 milhões por cada pirata do East Blue. Temos outros fatores que... 30 milhões, tá certo. ...em Peudal e outros tumultos causados pelo Chapéu de Pala que também contribuíram para o aumento da sua recompensa. Mas sim, ele venceu dois comandantes em Oco e desafiou um próprio imperador, o que foi suficiente para aumentar em 1 bilhão no geral a sua recompensa. Caralho, 1 bilhão? ...se derrotar em Oco fica bem fácil deduzir que cada um deve adicionar cerca de 1 bilhão na recompensa final. Mas como eu disse, não pode acontecer isso. Talvez o Oda já decida colocar... Nossa, 1 bilhão e meio, velho. Caralho, velho. Mas com esses valores que eu citei, dá para tirarmos uma média em geral nas batalhas. E temos outro fato também. É que geralmente se um pirata derrota um pirata que tem uma recompensa maior, a recompensa daquele pirata derrotado é adicionada ou inteira ou em partes a recompensa do pirata vencedor. Pelo menos em partes. Então, Oda pode tentar tabelar como também pode hypar. Para a Luffy, talvez não seja tão difícil chutar alguns números. O grande problema vem... Eu não, eu não sou, Odó. ...que eu acho que é muito cedo para qualquer... Pô, o Sobe está com 200 milhões, velho. ... atingir a marca de 1 bilhão com algumas exceções que eu já vou falar mais para frente. Mas por que eu digo isso? Porque seguimos toda a progressão do Luffy para conseguir obter essa recompensa acima de 1 bilhão. Ele teve que lutar contra dois comandantes por mais ou menos meio dia inteiro para chegar a esse nível. E claro, considerando o tamanho do arco... Muito louco, mano. ... eu posso ver o Luffy recebendo um aumento menor do que ele recebeu lá em Holy Cake. Faz sentido. E deixo também aqui a minha opinião... Mais de 1 bilhão. ... as recompensas após o arco dos samurais não devem ser as recompensas finais. Recompensa final do Luffy deve ser de 5 bilhões e 600 milhões, por causa do trocadilho de Go, que significa 5, e Moog, que significa 6. Com isso ele teria uma recompensa até mesmo maior que a de Gold Roger. Mas, bem, as recompensas do ano dependem de quantas atualizações Oda ainda vai colocar nas recompensas para o chapéu de palha até o final da trama. Eu realmente não vejo o lado de Luffy receber grandes recompensas antes de enfrentar os piratas do Barba Negra. Será? ... considerar aqui um aumento digno para os chapéus de palha, mas não um aumento digno do rei dos piratas. Tá. Afinal, você não quer alguém como o Zoro, por exemplo, com 2 bilhões, mais ou menos, enfrentando o seu rival no barco do Barba Negra, quando o próprio capitão lá tem 2.2 bilhões. Para algumas referências inclui recompensas... Que merda é essa, né? ... que estão realmente presentes no arco do ano. Bem como o Shanks e Barba Negra... Essa foto do Zoro ficou da Oda. ... temos Kaido e Big Mom que vão cair em algum momento. Luffy recebe uma recompensa maior que de Barba Negra ou mesmo de Shanks. Deu no Nuzo, Zoro. Nami. ... já entram no clube dos bilhões. Você está pronto para Nami e Chopper cruzarem as centenas de milhões. A foto do Zoro que dá Oda. ... que mais de 4.3 bilhões. Kaido, 4.6. Caralho, ué. ... com seus 932, Jack com 1 bilhão, Queen com 1.3 bilhões, Perosperos 700 bilhões, Oven e Daico com 300 milhões, Montador com seus singelos 120 milhões. Temos que considerar... ... 4 bilhões, nossa. ... que temos a Torre Rope que é composta de antigos capitães e devem ter recompensas interessantes. Eu não acho que o Luffy receba uma recompensa maior que a de Kaido ou de Lilin nesse ponto. É, também acho que não. Se isso não seja necessariamente verdade, como eu já afirmei, Oda talvez siga sim o caminho do hype. Qualquer que seja o resultado desta guerra, eu acho que o Luffy precisa permanecer sob a recompensa de Titi. Barba Negra declarou... Abaixo, né? ... atrás de algo que ele não queria que o governo colocasse as mãos. Então, talvez, isto que Barba Negra está atrás eleve ainda mais a sua recompensa. Mas quando pensamos, o que poderia levar tanto os valores ao ponto de igualar ou ultrapassar os imperadores atuais? Será que ultrapassa? Aliás, Barba Negra é a chave... Ah, uma arma ancestral! Mano, Barba Negra vai estar muito apelão, velho. O que é isso? Apelão demais! ... principalmente Luffy ultrapassaria. Mas ao mesmo tempo, pensamos um pouco sobre o fim de One Piece. Os piratas ainda serão uma grande ameaça real. Como o governo mundial será após o ter um One Piece aparecer... 164 milhões. ... para gerar dúvidas nas recompensas finais. E se teremos tempo para mais aumento acontecendo nos mares de One Piece. Mas bem, o grande problema nas configurações de One Piece é formar as lutas. Temos muitos protagonistas e muitos vilões, mas em destaque temos poucas cabeças. Todo mundo, obviamente, quer ver Luffy vs Kaido, King vs Ouro, Sandy vs Queen e Jinbe vs Jack. Ah, o Jinbe também está lutando. ... e a sua fruta combina perfeitamente para batalhar contra King. Queen deve acabar entrando em confronto com o próprio Huzhu e Jack tem um acerto de conta com os Minks. As possibilidades são infinitas desse arco. Mas quando pegamos as equipes dos comandantes dos yoncos que temos agora, eles estão no seu auge de que um subordinado pode chegar. Mesmo o Queen está a menos de um bilhão de distância do próprio Barba Negra. Esse é claro, é o ponto que todos os fãs... Caraca, velho! ... precisa de um grupo para derrotar esses monstros. Luffy venceu o Katakuri com dificuldade. Enquanto o Zoro teria dificuldades extremas para lidar com King quando pensamos na progressão de força. Ele seria o azarão. E claro, esta é a diferença... Tamanho do maluco, velho! Ampissar, velho! Tamanho do maluco, velho! Portanto, os grandes eventos desta batalha serão conhecidos pelo governo mundial e pela marinha. Muito por causa da presença da Cip Zero e da Sword. Podemos tentar colocar as recompensas da seguinte forma após o fim do arco de Wano. Bora! Entre 150 milíferos... Por quê? Ou não. Bem, Jazz Drake está em Wano. Ele poderia finalmente dizer à marinha e ao governo mundial que eles estavam subestimando o animal de estimação dos chapéus de pão. Ah, ele é dado como animal de estimação. Esse é um bom aumento para o Chopper realmente receber uma recompensa real, quem sabe 100 milhões e 50 berbs. Mas, por outro lado, o Oda, ele adora ser curado. Então, a menos que Drake conte a sua história, ou o Chopper recebe um grande aumento ou continua sendo um animal de estimação fofo dos chapéus de palha com 200 berbs. Que bonitinho! Que bonitinho! Já com o Nami eu colocaria entre 200 a 250 milhões. Caralho! A maior parte do trio Medroso usará Zebriu. Trio Medroso! Justamente com outros truques climáticos para derrubar uma atração principal muito forte. Trio Medroso, Nami, Usopp? Também pode ajudar em algumas das lutas contra os comandantes. Robin, não. Nami odeia se tornar cada vez mais notória por conta da sua recompensa. Ah, ela não gosta? Nossa, que bonita a foto dela. Caso ele volte para ela, é inevitável que ela não chame a atenção. Então, ela vai superar bastante os seus valores atuais. Da hora. Usopp? 250, 300 milhões. Caralho! Ele não faz tanto destaque aqui no marco de um. Ah, mano, é uma puta de uma recompensa ainda, velho. Oda pode continuar com sua generosidade em recompensar o mentiroso ou não. Mas caso o God Usopp faça algo maluco, não duvido nada dele acabar com 500 milhões pela sua cabeça. Porém, funcionou em Dressrosa, mas eu não acho que contra um imperador ele não conseguiria derrubar um comandante ou mesmo um supermóvel simples susto. God Usopp. Deve ser visto novamente em exibição nesse arco. Brook deve entrar na mesma linha, próxima aos 300 milhões ou 350 milhões. O MVP de Holy Cake exibirá a mesma coragem que ele demonstrou no arco anterior, mas desta vez será contra um inimigo nem de longe tão forte quanto um Yonko. Se alguém irá confrontar os piratas da Big Mom nos chapéus de palha, eu espero que seja o que isto pode definir a sua recompensa após esse arco. Cutbroke. Ah, o Franky. Como esse cara é bem parecida com o Soap ali, entre 300 e 400 milhões seria bem notório. Tá bem perto, né, um do outro, né? Realmente merecia os 200 milhões de o Soap atualmente. Eu espero que o Franky assuma um oponente mais difícil no seu confronto. Em um arco com pessoas que temos King, Queen, Kaido, ele deve ser aterrorizante quando utilizar o seu Franky Shogun. Franky. É para a paz dos Numbers se tornarem os oponentes do nosso ciborgue favorito. Numbers. O tamanho daquelas feras. Já a Robin vem sendo... Linda. ...estimado e daria facilmente uma recompensa entre 400 milhões para ela. Ela é forte, ela está em uma das cinco equipes dos piratas mais fortes de todo o mundo. Mas a grande sacada aqui... Linda. É que Luffy sai dando três Rodes Poneglyphes. Deu ano e isto vai deixar o governo mundial estressado, arrancando os cabelos. Caralho, vai sair com três, velho. ...e um aumento considerável para a Robin. Niko, eu dou a pena. ...por que o seu conhecimento proibido de ler as pedras. Já a Jimbe, eu colocaria entre 800 e 850 milhões. Caraca! E sim, estou dizendo que Zoro e Sandy ultrapassam o Jimbe em valores. Da porra! Ele não pode sentar já na janelinha desse jeito. Sasaki deve ser uma boa luta contra a Jimbe. Devem ter um acerto de contas também contra os piratas da Big Mom. Seria incrível. Smoothie, seria uma ótima pedida. Muito louco, mano. Para ele, mas perospero e Daiko também correm pelas bordas. Seria demais. E com isto, Jimbe firma a sua recompensa acima ou próxima aos comandantes doce. Certo. Sandy, eu colocaria 900, 930 milhões. Ele pode ser considerado nível de comandante com certeza ao fim do arco. Mas não vou dizer que Sandy atingiria se deu um katakuri, por exemplo. Não importa o quanto ele seja empurrado pelo seu traje de ataque. Ele provavelmente vai derrubar algum figurão, quem sabe Queen, com ajuda. Ou pode continuar seu duelo contra o Pei João. São lutas perfeitas para ele. Sandy sofreu pessoalmente ali com os Akamas para ficar mais forte. E o Okama Kenpou ainda não apareceu e deve fazer sua aparição. Agora seria sensacional. Zoro pode ser... Doa, 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 doa. ...a casa de um bilhão. A espada Ema... Caralho, ele vai passar o Sanji? ...se conectam e é quase impossível dele não desferir um golpe direto no dragão e ajudar na luta final. Fora que algum figurão vai cair para o Zorão. Todos clamam por King. Mas se seguirmos as lendas que o Oro tinha... Olha isso, velho. O Zoro pode até mesmo acabar ligado a Orochi, que foi um dos poucos que o Zoro criou um vínculo vingativo após a morte de Azul. Pelo menos um dos chapéus de palha deve chegar na casa de um bi e coloca a Luffy realmente cimentada ali como um Yonko. E não deixa a tripulação dele tão discrepante, tão alta. Acho que ele vai chegar a dois bi, o Luffy. ...comandantes Yonkos em seu auge e anos de pirataria. E temos também Yamato, que vem a navegar com os chapéus de palha, deve receber a sua primeira recompensa após o arco de Oano. Pensei na mesma jornada de Oden, quando ele recebeu a sua recompensa inicial com Barba Branca. E quando ele voltou da última ilha, eu posso facilmente ver Oden com mais de 2 bilhões ali pela sua cabeça. Bilhões? Mas em seu primeiro cartaz de procurado deve ter sido um valor bem menor. E Yamato será assim, caso ainda não tenha uma recompensa oficial. Yamato deve ter uma recompensa inicial entre 400 a 500. Caralho, pra começar, velho! ...estar diretamente ligada na luta contra Kaido e o coloca bem nivelado com todos os outros chapéus de palha. Temos também... Oh, Loh! ...lau, a grande mente por trás do plano de derrubada dos Yonkos. Lau deve ter um salto considerável e talvez mais do que o próprio Luffy teve em Holy Cake. No fim desse arco, ele deve acabar com uma recompensa considerável entre 4 e 1.7 bilhões. Já Elstaz Capitã em Kid, o plano de encrenqueiro, que deve ser firmado como um grande rival pra Luffy na busca do One Piece... ...deve ter sua recompensa chegando facilmente aí na casa dos 2 bilhões. Quê? Quando falamos em Kid e Lau, devemos colocar eles como protagonistas... Caralho, que isso, mano! Sobrou, sobrou, sobrou pras duas feras a Big Mom. Caralho! Deixe 3,5 bilhões. Ele quer as espadas ali no solo. Passar Shanks agora, então ele já o superou e, claro, deixa ele potencialmente menor que o próprio Barba Negra, que deve ter um aumento considerável. Dead or Alive, Monkey D, Luffy. Top, mano! Todos os membros do Chapéu de Palha para Lau, Kid e Yamato. O que você acha? Deixa aqui embaixo na lista de baunas. Achei sensacional. O que vocês acharam? Comenta aí, beleza? Vai superar tudo isso, passar os yonkos? Vai ser as recompensas finais? Ou teremos mais um up após o fim de tudo? Quero saber sua opinião. Deixa aqui pra eu saber. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido. Sensacional esse vídeo que a gente acabou de conferir no nosso querido Evandro, do canal MangaQ. Conforme eu falei, ele estipulou mais ou menos, baseado no que ele tem de conhecimento de One Piece, e também se baseando nas recompensas de outros yonkos, por exemplo. E foi o que ele falou. Muito provavelmente pós o ano, teoricamente, se o Barba Negra não conseguir a arma ancestral e subir a sua recompensa, teoricamente não faria sentido o Luffy passar o Barba Negra e, tipo, depois ter um embate com ele. Conforme ele mesmo disse, faz mais sentido realmente. Barba Negra tá um pouquinho acima dele e ele um pouquinho abaixo. Então achei bem da hora a forma como ele distribuiu ali a forma dessas recompensas. Parece que praticamente todo mundo tá ficando acima de 200 milhões pós o ano, né? Se correm mais ou menos no formato como ele estipulou. Zoro chegaria a 1 bilhão e ele passaria o Sanji, porque, pelo que eu vi, o Sanji tem 330. E o Zoro tem 320. E tem uma cena em um ano que o Sanji até zoa o Zoro pela recompensa dele ser menor. É bem pouco, né? Mas é menor. E aí, teoricamente, o Zoro iria passar o Sanji pela primeira vez. Eu não sei se é a primeira vez, mas acredito que seja. Ia ser da hora essa zoeira ao contrário. Então, realmente, ele iria falar, eu fui o segundo a chegar a 1 bilhão. Tirando o Capitão, eu sou o primeiro. Ia ser muito da hora ver o Zoro falando isso pro Sanji. E o restante também, todo mundo evoluindo. Inclusive, o Usopp, mano. O Usopp tá com uma recompensa, mano, mó cara, véi. Ele falou que poderia chegar a 300 milhões e até 500 milhões se o Oda tiver com um bom amor ali e conseguir colocar uma boa batalha pro Usopp fazer em um ano. Então, mano, bem da hora ver toda essa evolução do personagem. Por mais que ele ainda seja medoso, ele tem os seus poderes e sempre tá tentando ajudar o bando do Chapéu de Palha aí a lutar. E também tem tanto o Kid e o LoL com recompensas, nossa, estratosferas, né? Tipo, na verdade, eles são capitães dos seus respectivos bandos. Então, é justificável. Até porque o Kid e o LoL vai tá enfrentando a Big Mom. Então, se eles vencerem, com certeza eles vão ter que ter as suas recompensas aí atualizadas. E pra finalizar, tem também o nosso querido Yamato. Que, mano, ele vai chegar se ele realmente entrar pro bando do Chapéu de Palha. Tem gente que já fala... Eu achei engraçado que no último vídeo... Em um dos vídeos que eu comentei aí sobre os 10 personagens que poderiam ter entrado no bando do Chapéu de Palha, o pessoal falou, Yamato já é do bando do Chapéu de Palha. É canônico. O pessoal realmente gosta desse personagem e quer ver ele introduzido aí na história como integrante do bando do Chapéu de Palha. Beleza, senhores? Então é isso. Lembrando que o terceiro link na descrição é o link do nosso querido Guto do canal Mangakê. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o maior dos mundos. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Valeu, falou e até o próximo vídeo. E o seu caldo nunca mais duvidar de mim. Saberão que eu sou mais que o Giju e que a vontade do fogo nunca se apague. Tudo até que minha vida acabe. O Zé é de murrocar. Garoto no morro. Meu dia é tarde. Vindo de açúcar, um vermelho carmesim. Deixar vocês com medo é...